A palavra sonho são muito ditas, não é Grazi? A gente tem mais uma história agora. Ah, tem mais uma história? Tem mais uma história. É que ainda falando de sonhos, a Polícia Militar realizou os desejos de várias crianças em Varginha. Mas uma delas chama a atenção, a história do Gustavo. Hoje ele faz oito anos e ele tem paixão pela Polícia Militar. A criança teve a oportunidade de vestir uma farda feita especialmente para ele. Além disso, ele ganhou vários presentes. Está aí mais uma história emocionante. Ontem eu trouxe a história do menino Moisés, que sonha em ser um guarda municipal. Agora a história do menino Gustavo, que hoje faz oito anos. Parabéns para você, muitas felicidades. Um Feliz Natal também aí, tendo este sonho de estar perto da Polícia Militar. É tão bacana isso, né? As crianças já têm esses sonhos. Muitas crianças têm o sonho de ser bombeiro, agente penitenciário, como é o caso da Evelyn. E é muito bacana quando eles conseguem ter essa realização e também estarem próximos dos seus ídolos, né? É verdade. E olha, num mundo tão difícil, né? Num mundo em que tantas crianças estão indo... A gente diz crianças que nós mostramos aqui todo dia, crianças de 11, 10 anos, mexendo com droga. E a gente vê crianças assim, que estão querendo realizar sonhos, estão correndo atrás, querem ser polícia, querem combater o crime. Então é muito bacana. É muito lindo. E parabéns, Gustavo, viu? Parabéns a todas as crianças e as instituições aí que também acabam realizando.